Um dia antes, eu estava conversando com a minha chefe, minha grande amiga, que trabalhou comigo aqui por muitos anos na produção de rede, e ela, a gente era uma dupla, assim, batível. O Carlos Nascimento chegou uma vez em São Paulo, a dupla ouro e prata do interior, ele falava. Nascimento, que hoje está no SBT, nem estava no SBT, né? Mas sou desse tempo ainda do Nascimento, na Globo. E ela me ajudava muito nas minhas matérias, e lá em Sorocaba, ela era minha chefe. E era difícil, às vezes, separar amizade, mas eu sabia separar muito bem. Sabia por quê? Lá dentro, ela era minha chefe. Eu jamais chegaria para falar, estão falando isso, isso, mas nunca. Podia chegar o que fosse para mim que eu blindava. Aqui eu sou uma funcionária normal. Tanto é que a gente até meio que se distanciou um pouco na amizade. E aí, um dia antes, eu estava conversando com ela, numa sala, falando dos novos projetos que eu tinha, porque eu tinha muitas ideias, mas eu queria fazer um programa especial. O dia a dia já estava cansativo, mas eu fazia com amor, né? Nunca vou fazer uma matéria mal feita. Nunca me dê uma matéria que eu não vou fazer mal feita. Se me der uma matéria, é o buraco da rua? Vai chegar a melhor matéria de buraco de rua que você já viu, mas eu faço. E aí, eu estava falando com ela desses projetos. Aí, ela falou, não, vamos esperar mais um tempo. Vamos ter umas mudanças, tal. E aí, eu fui embora para casa. E quando eu fui embora para casa, chegou a notícia de que ela tinha sido demitida. Isso eu falo, porque isso não é segredo para ninguém, todo mundo já sabe. E aí, eu assustei. Eu falei, a mãe, eu sou eu. O coração me diz, lógico, eu não sou boba, né? Estou muito esperta, 25 anos, meio. A mãe, eu sou eu. E eu chego para trabalhar. E até escrevi no LinkedIn um dia, eu escolhi a roupa para ser demitida. Escolhi. E como se eu estivesse indo, sabe, para a minha... É esquisito, para a própria morte. Estranho, né? Eu estou indo lá, sabendo que vão acabar comigo, que eu fui embora. Pronto, a Dani vai morrer. A Dani, jornalista, repórter da TVT, vai morrer. Hoje. E aí, eu fui. Fui, não voltei mais. Até hoje. Mas, eu ainda me emociono. Por tudo que eu vivi, por tudo que eu fiz. Eu acho que... Deveria ter tido uma outra forma de isso ser feito. Não só para mim, mas como para todos. Quando eu senti o que é ser demitido, eu pude começar a lutar pelas outras pessoas. Porque, às vezes, eu via as pessoas sendo demitidas. Imagina, amanhã eu ligo para ele. Vai, vai para sua casa. Ah, eu estou tudo bem. Não. Não é assim. É muito dolorido. Eu não quero que as pessoas tenham pena, dó de mim, porque isso é o pior. Às vezes, as pessoas chegam e falam, nossa, Dani. Que dó. Você não está mais na televisão. Não tenho dó de mim, não. Não tenho dó deles. Eles que perderam. É um luto. É um luto. Eu não sabia que era um luto. Eu fiquei sabendo quando encontrei um psicólogo do LinkedIn. E um dia eu estava muito emocionada. Ele falou, Dani, não vamos falar hoje porque você está de luto. Eu falei, que luto? Eu falei, é o luto do desemprego. Eu falei, que história é essa? Eu não sabia que existia. É um luto do desemprego. Eu fiz até uma live com ele, o André Ferraz. E é uma morte que você enfrenta. Uma morte profissional. E as pessoas, para decretarem uma morte profissional, elas têm que saber com quem elas estão lidando antes. Porque depois pode ser tarde. Uma porta se fechou para sempre ali para mim. Não vou voltar. Porque existem formas e formas das coisas serem feitas, e profissionais e profissionais, para serem desligados ou demitidos. A Dani é mais importante que as pessoas que estão ali. Não, não é importante mais ninguém. Eu não queria que nada acontecesse, nem para mim, nem para ninguém ali. Mas é por isso que o luto, eu creio, não somos números. Deve ter gente comentando agora. Eu creio, não somos números para isso. Eu senti a dor que é ser demitida. Então eu luto para que as empresas façam transição, façam outro tipo. É um atraso a demissão. Eu acho que é um atraso. E eu fui vítima desse atraso. Porque existem mil maneiras de se fazer uma coisa. Eu demiti a minha funcionária, hoje ela é minha melhor amiga. Como que isso pode acontecer? Porque eu me preocupei com ela. Falei, Maria, vem cá. Como é que vai ficar a sua vida? Vou te desligar, você vai receber tanto. Mas vamos mandar seu currículo amanhã? Fica aqui em casa. Você está precisando? Não, eu vou te ajudar. Vou te recolocar. E hoje ela é minha melhor amiga. Como é que uma história de demissão não pode acabar bem? Lógico que pode. Não tem que acabar com ódio, com rancor e com nada. Não tenho, não tenho. Tenho, acabou pra mim, pronto. Página virou. Ainda dói, dói, porque eu amava o que eu fazia. É, foram 25 anos de dedicação. Talvez até demais. Sabe a história da família? Que você chega ali, a sua família e fala, nunca minha família vai me abandonar? De repente tua família vai falar, tchau. Como é que você fica? As pessoas me cobram muito na rua. Dani, você está na TV. Dani, você saiu. Dani, não sei o que. Aí eu parei de falar. Eu não falo mais. Eu falo, ah, não, eu estou com novos projetos. Não, eu vou voltar. Ah, eu enrolo, porque se eu for encarar a realidade, eu tenho que falar. Dá muito trabalho. Esse dia eu encontrei um promotor bastante atuante aqui na padaria. Ele falou, Dani, o que aconteceu? Saiu da TV? Eu falei, saíram comigo, não é, doutor? Você não pode ficar fora da TV. Eu falei, não, doutor. Você não pode ficar fora da televisão. Ele não queria aceitar. Ele falou, ai, doutor, eu estava muito cansada também. Ele falou, não. Eu falei, não pode. E ele foi embora, ainda bravo comigo, que eu não posso estar fora da televisão, né? E as pessoas me cobram muito isso. Ah, Dani, eu não vou a minha licença de matéria. Eu falei, não. Na televisão, não. Então, quem sabe o canal no YouTube, um lugar onde eu possa desenvolver as minhas coisas, né? Mas, da forma como doeu em mim, eu sei que dói em milhões de pessoas. Doeu naquela mulher que eu estava comentando antes de entrar no ar, que voltou da licença de maternidade e foi demitida. Doeu no pai de família, que vai passar necessidade. Quem está preocupado? Ninguém está preocupado. Tem empresa que demite aos montes. E a demissão é um atraso nesse país, onde pode ser feita uma transição. Pode existir um departamento. Existem empresas humanizadas, que é parte do capitalismo consciente, que dá um outro programa. Não dá para falar tudo. Onde você faz uma transição do funcionário. Você joga ali para um departamento, é feita uma transição. Olha, eu não posso te fazer isso, mas eu posso te recolocar. Vamos negociar, vamos ver. Ah, você aceita receber menos? Uma mulher ganhando muito incomoda, né? No dia que foi demitida, foram três mulheres que ganhavam bem ali, demitidas. Três. Três mulheres demitidas por homens. Para mim, isso significa muito. Você acabou de assistir mais um corte do canal Se Liga no Pod. Toda semana traremos conteúdos novos para você. Se você gostou, curta, comente e compartilhe. Ah, não se esqueça de inscrever-se no canal, ativar o sininho para receber as novidades do nosso canal.